Vamos lá, Marcelinho, é isso aí. Sem pressa, sem pressa, sem pressa. Cuidado que eu tenho que dar um dedo, cuidado que eu tenho que dar um dedo, não precisa despegar não. Aê, ó o pezinho, ó o pezinho, vamos lá, pezinho. Não ataca de cara não, não ataca de cara não. Vai para raspagem, vai para raspagem, vai para raspagem. Deixa ele chegar do lado não. Pé direito é no baixa, Marcelinho, pé direito, acerta o pé direito, acerta o pé direito, acerta o pé direito. Aê, aê, está muito em cima, abaixa o pé, mais perto do cotovelo dele, mais perto do cotovelo. Não, deixa ele te ganhar. Se ele fizer isso de novo, Marcelinho, vai no tornozelo dele, tá? Não se abaixa, a postura, Marcelinho, não se abaixa, sai dali, sai dali, Marcelinho. Ó o braço, encolha o braço, encolha o braço, encolha o braço, encolha o braço esquerdo, Marcelinho. Aê, levanta, 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 Marcelinho. Levanta, esquece a mão aí, esquece a mão, esquece a mão. Trabalha a perna dele, Marcelinho Levanta, Marcelinho Levanta, Marcelinho Não fica aí embaixo, Marcelinho Levanta, Marcelinho Vai pra cima, Marcelinho Tira o braço daí, tira o braço daí Tá bom? Essa é a saída mesmo Essa é a saída mesmo, passa a guarda Passa, passa, passa Levanta, Marcelinho Controla a perna dele, vai Passa um pra trás e pro lado, aí Joelhinho, joelhinho, joelhinho Não, ele tá limpo, não, ele tá limpo Puxa o braço, tira o braço daí, Marcelinho Tira o braço daí, Marcelinho Aí, vamos fazer a passagem agora Pula mais, pula mais Mais pra trás, mais pra trás Mais pra trás Aí, 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 mais pra trás Aí, vamos lá, vamos lá Mais pra trás, mais, mais, mais Aperta, muito perto Aperta, muito perto Tá boa, Marcelinho, vambora A pézinho direito no cotovelo Ele ganhou uma vantagem, hein, Marcelinho Ele ganhou uma vantagem Vai no pé dele, vai no pé dele Vai no pé dele Vamos atacar agora, vamos atacar Se não, não dá vantagem Traz ele Marcelinho Deixa o braço na guarda Não pode deixar o braço na guarda Ele tá ganhando com duas vantagem, Marcelinho Marcelinho Idiota, idiota, idiota Idiota Vai, põe o pezinho, põe o pezinho No quadril dele Vai, vai atrás dele Pé alto, pé alto Vai, vira, vira, vira Aí, agora, Marcelinho Põe o pé no quadril Põe o pé no quadril Não para, não para A gente se ajeita Se ajeita Olha o triângulo aí Olha o triângulo aí Olha o triângulo aí, Marcelinho Vai, vai, puxa o braço Aí, puxa o braço só Um braço só, Marcelinho Olha o triângulo aí Se ajeita Volta com o braço direito Aí, isso aí mesmo Volta Pé na direita Trabalha pé na direita Queda esse braço inteiro aí Tá bom aí, Marcelinho É aí mesmo, é aí mesmo Não deixa ele passar Aí, o braço, o braço Vai pro braço Vai pro braço Tá bom, Marcelinho Tá bom, tá bom Vamos pegar ele aí, Marcelinho Vamos pegar ele aí Vamos pegar ele aí, Marcelinho Trabalha essa perna esquerda Mais forte Trabalha essa perna esquerda Forte Pro triângulo Roda pro triângulo Roda pro triângulo Roda, roda Roda pro triângulo Não para, Marcelinho Roda, roda, roda Não para, roda Afasta ele, roda Afasta e roda Vai, vai no pé Vai no pé Vai, vai no pé Vai, vai, Marcelinho Tudo Cinco segundos Vai, Marcelinho Tudo Vamos, Marcelinho Raspar, vamos raspar Raspar, raspar Vai descansar Vai descansar Vai descansar Vai descansar Vai descansar